Fala saiu galera, eu tô fazendo uma saiu pra vocês e que isso é uma vida real E beleza? E passa a galera pra dar os seus vídeos pra nada esquecer do vídeo Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, já ative o sininho, já deixe seu like E se você realmente gostou do vídeo, chega aqui na descrição Bota assim ó, salve e bota a hashtag like, meu parceiro Que a gente aí vai tá tentando dar aí um coração te respondendo, beleza? Tamo junto sempre, então comente aí e falou, véi Salve, salve galera, tô sem segundo episódio aí pra vocês aí Deixa bastante like aí, passa a ganhar gang estrangeiros, beleza? E vamos lá Eu tava aqui no banheiro, arrumando as coisas O tempo tá, tá novo Eu vou Precisa buscar o dog, véi Dog chega hoje Saudade de... Tem açúcar aí, senhor BR O que esse cara aí, rapaz? O que esse cara tá falando? Tem açúcar aí, senhor BR, é o vizinho Não, tem não Papai, muito obrigada aí Ah, bicho Eu vou pegar aqui a moto aqui galera e já volto Galera, peguei aqui a moto Deixa eu pegar aqui a moto aqui, aí Ai, bicho de coisa aí, desse painel O dia tá, parece que vai, vai chover, eu vou Eu vou ir rápido, chegar lá Eu chegar lá no aeroporto, eu já volto Tá chegando aqui galera Pro aeroporto Preciso consertar aí, essa assiste aí, na moral A dor, a dor aqui E aí, dog E aí, dog E aí, pai Tá braçando, hein, subindo na calçada aí Tá top, hein, filho Sabe, hein Ó o Gomi Tu tá fazendo o que, pô? O outro país, caraca Tu tava dando um rolê lá Tu viu uns presidões de moto lá Parou, parou, parou Ei, cortei Ih, apai, morreu, 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 morreu Ai Meu Deus Cai fora Não vai dar, não dá fuga não, véi Bagulho ali, não vai dar pra fuga Meu Deus Vou parar, vou parar Nós vamos levar a surra agora que tu tentou fugir, né, o outro Meu Deus Quer dar fuga, né? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Cadê? Cadê o documento dessa moto aí? Cadê a placa disso daqui? Cadê a placa? Cadê a placa? A placa aí, ó Gosta de Itagral, né? Isso daqui tudo, as espadas, é o quê? Já vi, né? Calma, senhor Você aí, malandro De capote De capuz aí Qua que é isso? Vai se esconder de quem? Tá frio Desce da moto, desce da moto você aí Bora Perdeu Perdeu Pronto, 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 pronto Pronto, policia Tá com... Aí, dá aqui, deixa eu ver aqui Aqui, toma, deixa eu ver Tudo certo É, pelo menos tá tudo certo aqui nesse tal de bode que vocês chamam, né, essas maldinhas que vocês são só pra dar grau, mas você vai tomar uma bela multa porque tá sem placa a moto, tá toda, como vocês dizem, depenada, né, e é isso, e se eu encontrar você com essa moto assim de novo, a moto vai presa e você vai junto, entendeu, vaza daqui. Policial, policial comédia pra ser, tá falando o que aí rapaz, não falo nada não, pode falar mais não também, se for falar contra mim, não pode, bora, 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 demorou o seu policial, eu acho que tu tem arma, tu quer ser alguém melhor que nós, é, eu sou melhor do que você rapaz, cala a boca que mete o pé, cala a boca que mete o pé, cala a boca que mete o pé, então, bora, 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 com a polícia, caraca. Policial ele tá me tirando, tá tirando com a minha cara, achando que eu sou é comédia. Tomar, cuidado desses cana, caraca. Encosta tudo aí, encosta tudo aí. Encosta não, dá fuga, vai, 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 acelera essa bosta. Meu Deus, vai dar merda, vai dar merda. Vai não, vai, acelera. Porra, porra. Tu não sabe da fuga, né, velho? Caramba. Dá o grau aqui, é de jeito dela. Vou derrubar vocês, hein? Pode derrubar, comédia. Corre. Corre, 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 porra. Meu Deus, vai dar merda, dog. Caraca, mano, dói, velho. Acelera a moto. Isso, 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 isso. Corre, corre, bateu, 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 vai, 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 corre, corre. Agora não é da fuga, vai, 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 vai. Vazando. Já finaliza o vídeo e ir pra, pra, pra ficar de boa, vai, vai. Galera, aqui, acaba aqui o vídeo. Esse dog brigou com a, com a polícia, nós tá ferrado. E aí, como, como vai ser essa polícia? Como vai ser, não sei. E aí, isso, só vamos.